Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, neste momento para fazer a análise da NeoGrid, muito mais um acompanhamento do que propriamente algo aprofundado, como a gente teve nas últimas análises, a operação de Software as a Service, então o software como serviço, e Data e Technology, dados e tecnologia, está focado em Supply Chain, Software as a Service nada mais é do que quando você fica pagando a mensalidade para uso do aplicativo, do software, é, aplicativo seria uma boa, é que software não tem muita tradição, é software, programa. Tá, acompanhamento muito tranquilo, CEO fazendo um ano de empresa, começou as mudanças quando tinha três meses de empresa, tá, o resultado do terceiro trimestre de 2022, o trimestre passado, mostrando a viabilidade das mudanças feitas com foco ali, tá, nas partes mais rentáveis da operação, que é esperada rodando em níveis ótimos no quarto, do quarto, do primeiro, do final para o começo do ano que vem, ou seja, quarto trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024, 4, 0 de problema o acompanhamento desse andamento, tá, agora é basicamente acompanhar, o resultado veio bem tranquilo, tá, alinhado com o que foi dito sobre evolução não linear, não positivo, mas não negativo, um resultado alinhado, tá, com lucro e por aí vai, tá, sem vazar, sem sangrar caixa, nem nada, tão bem alinhado, sem muito explorar, eu não encho linguiça, então vale a pena ver os vídeos anteriores aqui embaixo, para quem não está a par desse processo todo que eu comentei, da mudança do E-Mode, do modus operandi da empresa, tá, isso dito, a gente passa para o Delegance, que mostra um resultado ok, se ajustando paulatinamente, tá, receita líquida com crescimento de 4% year on year, versus o mesmo período do ano passado, 3,2% versus o período anterior, ainda com forte recorrência das receitas, que é basicamente aqui modelo do negócio, tá, nesse momento em nível de 96,9%, a abertura maior na tela, mostrando as áreas de onde vem o percentual X da receita, mostrando quanto é recorrente e quanto não é, e por aí vai a abertura toda disso daí, tá, na sequência, a relevância do SG&A, vendas gerais administrativas e de despesa com vendas gerais administrativas, EPID, né, pesquisa de desenvolvimento, na tela, eu vejo como alinhado, não preocupante, tá, as maiores, maiores explicações ali do porquê de cada evolução, é, na tela aí pro pause, eu procurei sublinhar ali, tá, mas vale a pena dar uma lida pra quem tiver curioso, um pouco mais a fundo aqui, tá, o EBITDA ajustado, com queda de 40% versus o mesmo período do ano passado, um crescimento de 8,5% versus o período anterior, que foi justamente o período que começou a responder mais ali, é, dando um resultado mais positivo do que a gente esperava, é, considerando as alterações na, na empresa, tá, a margem vai a 11,9%, versus 20,7% do terceiro trimestre de 2021, do quarto trimestre, desculpa, de 2021, tá, e 11,4% do terceiro trimestre de 2022, o período anterior, tá, o lucro líquido caixa em 6 milhões de reais, é, crescimento de 36,3% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 34,1% versus o período anterior, a posição de caixa líquido com leve redução, tá, não preocupa em nada, um delta de redução, tá, ainda assim muito positivo a alavancagem negativa, ou seja, a posição de caixa líquido na operação mais um indicativo de sustentabilidade, a operação tem provavelmente um grande tamanho, então não ter uma alavancagem agora é algo positivo, tá, pra não botar pressão na operação com despesa financeira. Sem mais delongas, e conforme comentado nas análises anteriores, a reestruturação alunga o prazo de maturação, tá, gestão falando em estabilização lá pelo final do ano, é, pra começo do próximo, tá, torna o acompanhamento mais próximo, importante, é, aliviado pelo resultado do terceiro trimestre de 2022, com continuidade nesse, menos linear, ele menos positivo, mas ainda assim, continuidade de um resultado bem sustentável, tá, deve racionalizar a operação, girando o ganho na operação financeira, esse trajeto que foi feito de mudança na operação, tá, abrindo o caminho pra crescimento com mais foco, processo, como vemos, não linear, tá, o foco da gestão pros próximos passos, é, na tela, tá, justamente pro pause, pra entender aí, é, o que que a gestão tem feito no que tange, o que que eles pretendem fazer no que tange as próximas medidas aí da operação, e a gente obviamente vê uma continuidade na queda do preço versus a análise anterior, que já vinha de uma queda de preço descabida, de modo que, é, além do resultado alinhado com o esperado, a gente tem uma, um desconto ridiculamente descomunal e sem qualquer sentido no preço da operação, que é causado por pura e simplesmente irracionalidade no mercado, tá. A minha posição tá aqui do lado, a posição inicial ali da IPO, tá, burrifada com Bzinho, é, 2,26 triplicada a posição, ou seja, aumentada em duas vezes a posição inicial, e no 1,71 aumento de 66,6%, dois terços da operação, então, se não me engano, quinto duplicado, alguma coisa assim, tá, mas a matemática aqui eu não vou fazer, mas foi um aumento de 66,6% no 1,71 ali, e devo continuar aumentando, se continuar com esse preço em nível ridiculamente descontado. A operação com longo prazo muito positivo, tá, pelo apontado na análise do IPO, algoritmo, machine learning, supply chain, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do IPO, a ideia como um todo é bem válida, tá, não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação que alonga a tese de investimento e que a gente tá acompanhando de perto, tá, sem pressa em novos aportes, mas será reduzido o preço médio sempre que possível, especialmente nos níveis atuais, tá, conforme dito nas últimas análises e feito progressivamente, caso ali do 1,71, tá, dúvida, eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre ativando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mais detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com abertura de mercado, mais análises, valeu galera, beijão!